Olá pessoal, Pedro Júnior, terapeuta naturopata do canal Nutrição, Alimentos e Cia, com vocês aqui para mais um vídeo e hoje eu quero falar sobre duas plantas que são ótimas, que são maravilhosas. Em alguns casos pode até substituir remédios, drogas farmacológicas que você vem usando há muito tempo, para você que tem depressão, para você que tem insônia, para você que tem síndrome do pânico e para muitos problemas mentais, por exemplo, como epilepsia, que na verdade é uma síndrome onde as pessoas têm convulsões quase que diariamente, essas duas plantas podem ajudar bastante. Essa planta também é uma protetora do fígado e é muito interessante essas duas plantas. Eu estou falando do mulungu e da valeriana, é isso aí, o mulungu e a valeriana, ele é um poderoso, mas poderosíssimo mesmo, fitoterápico para você usar, por exemplo, para insônia. Tem muitas pessoas que têm problema sério com insônia, algumas pessoas tomam remédios da farmácia lá, aqueles famosos ansiolíticos e alguns outros para dormir e também para problemas de depressão, essa coisa toda, mas eles tomam esses medicamentos e se sentem muito mal. Os efeitos colaterais quase que são piores do que a própria doença que está sendo tratada. É claro que você não vai pegar aí o seu remédio que o seu médico receitou para você e parar de usar ele assim, de uma hora para outra. Não, você tem que ir fazendo isso aos poucos. A gente chama de desmame. Remédios que são remédios controlados e que você vem tomando há anos, você não pode deixar de usar do dia para a noite, porque senão você pode ter problemas sérios. Mas você vai introduzindo essas duas ervas, a mulungu e a valeriana, e daqui a pouco, com certeza, você vai poder até retirar esses fármacos que você está usando. O problema com os fármacos, principalmente no caso da insônia, é que ele não consegue levar você ao sono REM. O REM é aquele sono reparador que você tem, que do inglês se chama Rapid Eye Movement. E você não consegue atingir o sono profundo, aquele sono que faz você descansar, que faz você acordar de bem com a vida. Muito pelo contrário, a maioria das pessoas que tomam esses remédios, elas acordam como se elas estivessem zumbis, tá? Não tem mais prazer com a vida, às vezes acorda mais cansada ainda do que deitou, sente que não teve um sono reparador. Então, para você que está começando com esses sintomas agora e não toma remédio nenhum ainda, é muito interessante você introduzir a valeriana e o mulungu na sua lida diária. Pode ser como chá, pode ser como tintura, pode ser como extrato, tá? O extrato seco você encontra em farmácias de manipulação, usando chás aí duas a três vezes por dia. A tintura também você pode usar do mesmo modo. E se você for mandar manipular o extrato seco do mulungu e da valeriana, você procura lá com o seu farmacêutico na farmácia de manipulação, que ele vai orientar como é que você deve usar esse extrato seco em cápsulas, ok? Então, são duas ervas excelentes para você estar tratando, tá? E resolvendo esses problemas aí com insônia, com depressão, síndrome do pânico, ansiedade, essa coisa toda. Essas, digamos que são doenças modernas, né? Que acometem uma grande parte da população. Essas ervas medicinais que eu acabei de falar para vocês vêm sendo usadas há milhares de anos, tá? A gente encontra, por exemplo, mulungu. Aqui na minha cidade eu conheço umas três ou quatro árvores de mulungu que chegam até 15 metros de altura. E a florada dessa árvore é muito bacana, muito bonita, tem umas flores lindas, tá? E se você quiser aprender muitas coisas a respeito de plantas medicinais, principalmente, não somente plantas medicinais, eu convido você a fazer um curso de naturopatia, uma faculdade, na verdade, de naturopatia, tá ok? Essa faculdade é totalmente online, superior sequencial em naturopatia. Você vai adquirir aí um curso superior, tá? Superior sequencial em naturopatia. No dia 22 agora, próximo, no dia 22 de maio, nós teremos um vestibular para você já dar início ao seu curso superior sequencial em naturopatia. Esse curso é 24 meses, são dois anos, as aulas totalmente online. Você vai ter aí a comunicação, você vai ter interação ao vivo pela internet com o seu professor, porque as aulas são ao vivo, tá? Você vai poder interagir com os seus colegas de classe virtual. Um ambiente moderno, um ambiente totalmente didático para você fazer as suas aulas aí do conforto da sua casa, do conforto do seu lar. E adquirir no final de dois anos o seu certificado e se tornar um terapeuta naturopata. Conhecendo ervas, conhecendo a iridologia, conhecendo a geoterapia, a hidroterapia, a auriculoterapia e por aí vai. Dietas nutricionais que você vai aprender também no curso. São mais de 24 disciplinas que você vai aprender nesse curso, tá? Então você que está procurando aí um curso, uma faculdade em nível superior para fazer, esse curso ele é totalmente registrado no MEC, tá ok? Tudo tranquilo, bonitinho. Então vestibular dia 22 de maio, corra, faça a sua inscrição. Você vai ligar aqui no telefone que está aqui embaixo do vídeo, que é o WhatsApp. Você vai falar com o terapeuta naturopata João Dapper da Indústria da Saúde Brasil e ele vai mostrar para você o que você deve fazer para você começar a sua faculdade. Como será o vestibular e como você vai fazer a sua inscrição, tá ok? O telefone está aqui embaixo, é o WhatsApp. Fala lá com o terapeuta naturopata João Dapper que ele vai dar todas as instruções para você fazer o seu curso. E se tornar um terapeuta de sucesso, podendo abrir a sua própria clínica e ter os seus clientes pacientes.